Olá, pessoal! Vamos jantar conosco? Vem comigo! Oi, gente! Fazia tempo que eu não vim aqui, né? Mas estava com saudades. Olha como a água está cheia de ciúme. Essa comidinha eu tenho para ver este boi. E o sol... Estou cheia de nuvem na frente, mas não dá para ver o pôr do sal. São exatamente 8h13 da noite. Hoje estou a fim de comer um sanduíche, batata frita. Hoje não é o dia do lixo, né? Porque hoje é... Terça... É, terça-feira... E... Segunda ou terça? Agora lá... Esqueci o que dia é hoje. E... Não é dedo lixo, mas... Não é dedo lixo, mas... Eu vou comer lixo, porque eu mereço. A começar... Por uma Pepsi. Olha só. Vou começar logo aqui. Hoje não é dia, mas... Quero comer uma carninha. Até hoje... Tá com como... Seu... E tal... Bom pessoal... Hoje o vlog foi pequenininho, porque... Só fizemos mesmo sair para jantar e saímos rápido. Eu queria pedir para vocês que me assistem que... Pedissem a Deus pela minha irmã. Qualquer crença que vocês têm. Porque... A minha irmã está doente. Eu estou aqui longe. Eu fico preocupada com ela, sabe? Eu não posso cuidar dela. O nome dela é Flávia. E eu queria, por favor, que vocês... Pedissem por ela. Pela saúde dela. Tá? Eu agradeço muito. Lembre sempre de nós nas suas orações. Ok? Bom, vou terminando por aqui com essa paisagem linda. Que eu vou mostrar para vocês um pouquinho. Vejam só. A luz não está colaborando. Mas... É muito legal. Vou mostrar como... Como fica a piscina noito aqui. Fica iluminada. Estão vendo? A lua promete hoje só que a nuvem está cobrindo. Está tão linda. Está bem grandona. Estão vendo? Bom, gente. O vlog de hoje termina aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Desculpem ter sido tão pouco. Mas hoje eu não estou com muita vontade de filmar, sabe? Estou pensando na minha irmãzinha querida, linda, que eu ganho. Minha fazinha. Minha fazinha. E eu já não estou a fim de blogar. Fica por aqui. Inscreva-se no meu canal. Dê um like. Para me ajudar. Porque isso ajuda muito a crescer. E se inscreva no meu canal, claro. Um beijo. E até os próximos vídeos. E a lua está se mostrando ali. Bem... Bem... Futil. Bem tímida. Mas está linda. Tchau.